FIFA Coins Comprar.com Compre coins por um ótimo preço e forme um timaço de alto nível no seu Ultimate Team. Use o código CDB e ganhe 5% de desconto. Link na descrição. O que define um manager de sucesso? Sorte? Não? Trabalho, foco, determinação, inteligência. E o timaço nas mãos também ajuda, né? Já marcamos a história de um país e agora o mundo é o nosso objetivo. E trabalhando com humildade, muralhas devem aparecer. Mas ao derrubá-las, a recompensa será ainda maior. Canal dos Boleiros Games apresenta... Modo Carreira. FIFA 15. A saga. O amarelo irá tomar conta da Europa. E aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área. Eu sou o Oziel. Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, galera. Hoje nós vamos para mais um episódio na nossa querida série do Modo Carreira como Manager no FIFA 15. Aqui de volta a equipe do Borussia Dortmund. Nos últimos episódios a gente estava atuando pela Seleção Uruguaia. E vocês puderam ver aí, cara, como é que foi esse final aí da nossa competição na Copa América. Então se você ainda não viu nosso jogo na final da Copa América, está na descrição do vídeo. Foi emocionante, cara. Sensacional. Eu não tenho nem palavras para dizer como foi o jogo. Não vou dar spoiler aqui. Mas confere lá se você ainda não viu, porque foi demais. Eu quero agradecer também o feedback. Vamos tentar bater de novo aí 200 likes no vídeo de hoje, galera. Vamos tentar? Então vamos lá. Bem, pessoal. Estamos chegando no final da janela de transferências. Mentira. Ainda tem mais um mês de transferências aqui. Fui ver agora. Mas nós já reforçamos bastante aqui a equipe do Borussia Dortmund. Agora que vai começar a temporada europeia, galera. É isso aí. Nós vamos ter dois amistosos que eu vou simular. Então o vídeo de hoje vai ter apenas uma partida, mas nós vamos focar mais nas transferências, ok? Galera, não sei se vocês se lembram, mas uns dois vídeos atrás a gente recebeu uma proposta pelo Rúmeus, cara. Uma proposta pelo Rúmeus. Tinha sido uma proposta do PSG. Mano, eu esqueci de ver a proposta depois, cara. A proposta se inspirou aí, ó. O PSG se retirou. Mas mesmo assim eu não esperava vender o Rúmeus, não. Só se fosse... O problema é que o PSG é um time que costuma dar o dinheiro que você pede, né? Então a gente pode ter perdido a chance de vendê-lo. Mas beleza, vamos lá. Eu tinha perguntado pra vocês nos nossos vídeos passados o que é que eu deveria fazer com os nossos atacantes, cara. Porque a gente queria trazer um atacante bom, mas pra isso teríamos que se desfazer do Imobili. Já que nós já vendemos o Adrian Ramos. Vocês deram carta branca. Disseram que eu podia vender o Imobili, que era melhor vender o Imobili e trazer o cara melhor. Então vamos fazer isso. Recebi uma proposta aqui do Wolfsburg pelo Imobili de 16 milhões. E eu tô vendo ali que ele pode valer até 28 milhões e 400 mil, cara. Que dinheiro aço, hein? De euros aqui no caso. Vou pedir só os 28 milhões, tá certo? Só 28 milhões aqui pelo Imobili. Vocês já devem ter visto nos vídeos passados quais são os jogadores que eu estou procurando aí para essa posição. Giovanni dos Santos, o Rádio Jackson Martínez, tá aqui a galera toda, ó galera. E eu vou também ir atrás de um cara que vocês me lembraram bem aí, eu não tinha procurado ainda. Um jogador que tá em má fase no clube dele atual, mas que pode vir reencontrar o caminho do bom futebol aqui na equipe do Borussia Dortmund, galera. É o Mário Balotelli. Jogador novo, jogador promissor aí. Jogador do Liverpool, beleza? Eu não vou fazer nem proposta pra ele agora porque a gente realmente praticamente tá sem dinheiro, velho. A gente não tem muita grana, só temos 18 milhões aqui. Então não dá nem pra começar muito a negociação. Vamos esperar o desenrolado dessas outras negociações, beleza? Olha só, o Wolfsburg aceitou a minha proposta aí, minha contraproposta de 28 milhões de euros e vai negociar com o Imobili. Agora a gente torcer pra que a negociação dê certo, né galera? Olha aí, o Schmelzer veio falar comigo, veio pedir pra mim deixar ele de titular na próxima partida. Vou colocá-lo como titular, mas é porque é amistoso, né, velho? Então vai lá, Schmelzer, se garante, cara. Mas vocês sabem que agora o titular é o Rodrigues, né, velho? Vamos simular a partida aqui do jogo aqui fora de casa contra o Getafe. É um amistoso, não vai valer muita coisa, então vamos tentar aí ver como é que vai sair. Kagawa fez o gol da vitória, 1x0 pro Borussia. Começamos aí com o pé direito nessa nova temporada, né, galera? Chegaram algumas mensagens aqui, proposta de transferência, daqui a pouco eu olho e o Schmelzer me agradecendo, beleza. Vamos ver a proposta, cara? Nossa senhora, quem é esse cara? Cara, pode ir, seja feliz aí, eu vou vender. É o Janik, vai ser vendido aqui do Borussia, mas eu não tenho o mínimo interesse nesse jogador, né? Bem, pessoal, eu disse a vocês que eu não ia atrás do Balotelli, mas eu pensei bem, cara, e vou fazer uma proposta aqui simples, né? Eu não vou nem envolver nenhum jogador, vou mandar uma proposta de 15 milhões pelo Balotelli só pra gente começar a negociar, mas vejam lá que o preço dele é pra lá de 27 milhões de erros, né? Então provavelmente não vai dar em nada, só pra gente mostrar o interesse do jogador mesmo. Vamos avançando aqui. Recebemos uma proposta pelo Sócrates, o Sócrates é um ótimo zagueiro, galera. Não penso em vendê-lo. A equipe da Fiorentina me ofereceu aqui 18 milhões de erros. Pô, cara, não, não dá. Vou pedir 45 milhões de erros aqui. Eu tenho que estuprar mesmo, velho, porque a gente não pode liberar esses jogadores importantes da gente barato. Se a gente vender um, tem que ter dinheiro pra comprar um ainda melhor, né? Então vou mandar uma contraproposta altíssima aqui pra Fiorentina. Vendemos aquele cara, ainda não confirmou a venda do imóvel, por isso que eu não tô podendo fazer nenhuma proposta muito alta. Recebemos uma proposta pelo Gundogan, aí já é meio complicado. O Gundogan é um jogador excepcional. E uma proposta pelo Kagawa, outro jogador muito importante da gente, velho. É uma proposta do Aros, não. Vou fazer uma contraproposta pelo Kagawa de 45 milhões também. É um jogador muito legal, mas com 45 milhões a gente pode fazer maravilhas, né, aqui no time? Já do Gundogan, cara, não vou vender o Gundogan. O Gundogan é um jogador completo, não vou nem dar uma contraproposta por ele. Só se fosse, assim, algo muito fora de série. Então não vale a pena. O Atlético de Madrid não vai ter condições de pagar aí o dinheiro que eu imagino que ele valha. O Liverpool recusou a proposta pelo Balotelli. E deu proposta sem acordo do imóvel, cara. Que pena, que pena. Então vamos lá, galera. Vamos no Liverpool. E eu vou oferecer o imóvel em troca do Balotelli mais uma grana. Então, tá certo? Vocês disseram que eu podia negociar o imóvel na troca. Traduzindo, cara. Vocês odeiam o imóvel pelo que eu tô percebendo, cara. Vocês disseram que eu vendecia de qualquer forma. Nem que fosse de troca ou emprestando, não sei. Então tá certo. Vamos lá. 10 milhões mais o imóvel... Não, 10 é muito, né, cara? Vamos aqui. 8 milhões mais o imóvel pelo Balotelli. E vou fazer essa mesma negociação com o Giovanni. Mesma negociação com o Giovanni de Santos, ok? Imóvel. Só que dessa vez vou enviar só 5 milhões aqui. Porque o Giovanni é um pouco mais velho do que o Balotelli. 5 milhões mais o imóvel. Vamos negociar o imóvel aqui também com o Sturge, cara. Eu fiz proposta pra esses jogadores nos vídeos passados. Mas sem envolver o nosso atacante, né? Agora vamos tentar com o nosso atacante no meio da negociação. 10 milhões mais o imóvel pelo Sturge. Ótimo jogador aí. O 50 cent do Liverpool, galera. Vamos ver aí o que é que o Liverpool nos responde. Beleza, vamos simular aqui a partida contra o Southampton. Vai ser um jogo em casa. Então vamos torcer só pra não ter lesão, né, cara? Que essas partidas assim de pré-temporada é danado pra dar lesão nos jogadores. Mas beleza. Não tivemos nenhum problema com gols de Vidal, Reus e Alba Meyang. Metemos 3x0 aí pra cima do Southampton, esse time inglês aí, ok, galera? Já já começa a nossa querida Bundesliga. Olha só. O Arsenal tá oferecendo 28 milhões só pelo Kagawa. A Fiorentina desistiu do Sócrates, já imaginava isso. 28 milhões não dá, né, Arsenal? 28 milhões não tem condições. Vou pedir 40 milhões aqui. Já diminui 5, né? Melhorou as coisas. Eu gosto muito de valorizar esses jogadores, galera, que tem uma identidade grande com o clube. Opa, olha só. Proposta aceita pelo Balotelli e proposta aceita pelo Giovanni dos Santos, pessoal. Olha só que coisa boa. Recebemos uma proposta pelo Alomerovic, esse nosso goleiro reserva do reserva. Vou vendê-lo. Pode sair também. Pegue o beco do filho. Seja feliz. Vamos lá. E agora, hein? E agora, hein? Giovanni dos Santos ou Mário Balotelli, galera? Quem será que vem pra nossa equipe, pessoal? Eu vou investir nos dois, ok? Depois que eu tiver a resposta deles com o que diz respeito ao contrato, a gente decide qual vai ser o contratado aqui. Se os dois aceitarem o contrato, a gente escolhe entre um dos dois. Se só um aceitar, a gente escolhe aquele que facilitar as coisas pro nosso lado, né, galera? O Liverpool proposta aceita pelo Sturge também, cara. Nossa, o Liverpool tá muito mão aberta hoje. Então vamos lá. Também vamos tentar trazer o Sturge aqui. Tá entre Balotelli, Giovanni e Sturge. Olha o Arsenal aí aceitando a proposta. 34 milhões, cara. É... Rapaz... Não. Ok, pessoal. Mas antes de qualquer negociação, vamos pra primeira partida da temporada. É isso aí. Nossa estreia aqui na Bundesliga. E nós vamos enfrentar nada mais, nada menos que o Hoffenheim jogando em casa, ok? Então vamos pra cima deles. Vou com o time titular mesmo que já está em campo. E vamos nessa, galera. Olha que bela imagem do estádio Signal Iduna Park. O estádio do Borussia Dortmund. Ali vocês podem ver a muralha amarela que é conhecida... Aquela parte da torcida do Borussia, galera. Que tá fazendo o mosaico lido. Olha aí. Que é isso, hein, cara. É muito massa você treinar um time como o Borussia, cara. É muito massa, muito massa. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Estreando nessa temporada aqui pelo Borussia Dortmund em busca de grandes voos aqui com a equipe amarela com preto. Vai sair com a bola aqui a gente. E já temos bola rolando. Vamos ver aí como é que vai se comportar nessas novas contratações da gente. Batman. Já viu a passagem ali o Royce do Rodrigues. Primeiros toques na bola do Rodrigues como lateral esquerdo aqui oficial. Tocou mais atrás com o Marco Royce. É o craque do time. Royce foi carregando. Passou no meio de três. E agora é dois. E agora é dois. Marco Royce mostra por que ele é o craque do time, velho. Sensacional, sensacional. Dois minutos de jogo. Já fizemos um a zero. Uma pintura de gol. Lance Luxe colocou com certeza um golaço do Marco Royce. E é isso, cara. Que pintura. Passou no meio de três jogadores e um drible só. Sensacional, sensacional. Marco Royce é o nome dele. Tá lá dentro. Um a zero para o Borussia Dortmund. Logo de cara, galera. O Imóvel. Tocou e já passou o Imóvel. Mas aqui tem. Vidal tentou o passe, não deu certo. Voltou. Ajeitou mais atrás com o menino Royce. De Royce pra Kagawa. Olha o giro do Kagawa pro Vidal. Jogada rápida. O Imóvel pediu. Recebeu o Imóvel e tá lá. Gol do Borussia Dortmund, galera. Dois a zero. Imóvel. Ele tá precisando mostrar serviço. E tá mostrando, cara. E aí, de primeira, recebeu. E meteu pro fundo das reis. Não vem. Na bola. Ah, velho. A bola passou contra a pedra do Aubameyang. Olha a chegada. O toque na frente. O chute. Pegou mal na bola. Vai pra fora. Tava lá o Sócrates pra garantir o empate. O melhor. Meu, viajei agora, cara. Garantir a vitória aí. Por 2 a 0 no primeiro tempo. A torcida nem se manifesta, cara. Não sei porquê. Parece que tá meio chateado. Acho que poderia ter sido mais. Não sei. Mas enfim. 2 a 0. Vamos pro segundo tempo, galera. Bem, pessoal. Fiz algumas substituições aqui. Coloquei o Vilalba pra jogar. Coloquei o Mictarian. Coloquei o Bender. Saíram Gundogan. Imobili e o Cagawa, beleza? Na dividida. Voland. Tocou na frente. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o chute. Raidenfeller tava lá pra garantir. Bela defesa do nosso goleiro. Tentei o mais difícil, né? Também. Forcei a barra. Olha a chegada. Raidenfeller. Incrível, velho. O Raidenfeller tá um monstro aqui, cara. Olha o Bender passando. Olha o Bender passando. Bola pra ele. Bender botou na frente. Tá sendo... Nossa, velho. Meu Deus, o cara veio puxando o Bender da defesa ao ataque, cara. Faltaram arrancar a camisa do Bender. Pênalti claríssimo. Tendo a discussão, né, velho? Tendo a discussão. Vamos pra cobrança, cara. Vamos lá. Marco Reus pode fazer o segundo gol dele hoje já. Ele que é o batedor oficial mesmo, né? Então vamos lá, galera. Vou mandar lá na alta. Daquele jeito quase impossível do goleiro pegar. Tá lá. Gol do Borussia. 3x0 pro Borussia, galera. Conseguimos aí. Proacarela. Bate, pelo menos até agora, uma goleada. 3x0 pra cima do Rolfenheim. Com dois gols desse cara aí. Marco Reus. Bateu perfeitamente o pênalti. Olha como ele tira completamente do goleiro. E tá lá. 3x0. Tocou no Alba Meyang. De calcanhar ele deixou pra trás. Ih, mas deixaram a perna ali. Eu acho que esse carinha já tem amarelo, galera. Não sei. Vamos ver. É, acho que... É, vai ser expulso. Já apareceu ali o cartãozinho vermelho em cima do símbolo do Rolfenheim. No placar. Tá expulso o Salihovic. Deixou a perna pra cima do Alba Meyang aí. Bolão. Dominou. Achou ali de lado o Mkhitaryan. Ele não é tão rápido. Vamos limpando aqui a jogada. A bola vem. Boa a bola pro Royce. Corta, Royce. Corta, Royce. Baixa e colocado, garoto. A bola desviou. Vai entrando. Tira a marcação. É porque o Royce bateu fraco, velho. Mas quase dá certo. Tentou o cruzamento. Sócrates tava lá. Tava esperto. Vilauba, hein? É agora, galera. É dois contra dois. Dois jogadores muito rápidos da gente. Só que o cara acompanhou o Vilauba na velocidade. Mas voltando na frente. Voltando na frente. Vilauba já tá na cara do gol. Vilauba tá lá dentro. Gol do Borussia D'Ole com o Vilauba. Hector Vilauba fazendo dele aí. Mostrando serviço. Nosso garoto aí. Nova contratação. 20 aninhos apenas. Muito promissor. Muito veloz, hein, cara? Vocês viram que ele botou na frente. Não teve jeito. Eu falei que o cara tava alcançando. Mas mentira, velho. O cara ficou na frente. Não tinha como pegar. Tá lá dentro, galera. 3, 4x0, né? Pedi até as contas já. 4x0 para a equipe do Borussia Dortmund. E acabou. Fim de passeio aqui da gente. Uma estreia perfeita aqui no campeonato alemão. Uma estreia pra mostrar que nós viemos pra brigar por coisa grande, hein, cara? Vamos ver aí no desenrolar do campeonato. Mas 4x0 a gente mete aí pra cima do Rolfenheim nessa primeira partida. Vejam que nós tivemos 5 finalizações a 3. 50% de posse de bola pra cada lado. E a precisão também foi igual. 86% no caso dos passes. Melhor da partida foi o Sócrates com a nota 8.4. Destaque também pra o Roy, o anota 8.3. O Alba Meiyang, o Vidal. Vocês podem ver que os estreantes foram bem, né, cara? Vila Agua fez gol. O Vidal tirou 8. O Rodrigues tirou 7.4. Então a galera tá mostrando um serviço bem legal aí pra gente, beleza, galera? Vejam aí os outros resultados. Adivinha quem foi que também ganhou de 4x0, né? Pois é. Bayern de Munique 4x0 pra cima do Stuttgart. Vai dividir aí com a gente a liderança na tabela. Olha o tanto de mensagem que chegou, cara. Eu tinha pedido pros meus olheiros perguntarem o preço de alguns jogadores. Já pensando numa possível saída do Kagawa. Vamos ver aqui, cara. Pastore 17.500.000, Rafinha 13.000.000, Thiago. O Bahia não quer negociar porque é rival. Cabela 34.500, Juan Mata 80. Ai meu pâncreas, cara. Ai meu pâncreas. Pera aí que eu tô passando mal aqui. Mas o Tiozio também não vou nem falar o preço, né, velho? Se eu estuprei, os caras estupraram 8 vezes mais ali o preço dos jogadores, mano. Bem, recebemos uma proposta aqui, cara. Vamos ver de quem é. Uma proposta de empréstimo. Beleza, vamos liberar aqui o Narei. Narei. Por empréstimo. A proposta do Kagawa, né, cara? Não, velho. Não vou vender o Kagawa. Vocês viram aí, né? Eu vou tentar trazer um cara melhorzinho. O cara é muito caro. Muito caro mesmo. Então é melhor a gente ficar quieto aqui e não envolver o Kagawa em nenhuma negociação por enquanto. A não ser que fosse algo muito alto, né? Muito alto. Mas o Arsenal não está disposto, pelo visto, a pagar um preço tão alto assim, ok? Balotelli e Giovanni dos Santos aceitaram, cara. Beleza. Galera, eu vou fazer o seguinte. Vamos avançar aqui. Vamos esperar para ver qual vai ser a resposta lá do Sturge. Aceitou também, galera. Então, ó. Presta atenção, pessoal. Presta atenção. Presta atenção. Eu estarei deixando no Facebook uma votação, beleza? Para vocês escolherem. Quem é que vocês querem que esteja no comando de ataque da equipe do Borussia Dortmund? Daniel Sturge, o Fifty Cent. Mário Balotelli, o Mário Balogou. Ou Giovanni dos Santos. Qual dos três vocês preferem? Vai lá na nossa página do Facebook, que está aqui na descrição do vídeo. E escolhe lá um dos três para vir aqui para a nossa equipe, beleza? Eu vou fazer isso para vocês escolherem aí cada um dos jogadores que podem vir para o time. Lembrando que eu só estou fazendo contratações em cima do que vocês estão comentando. E o resultado está saindo legal, né, cara? 4x0 aí na estreia está de boa. Você está de bom tamanho. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? No nosso calendário nós vamos ter o jogo aí contra a equipe do... Não sei o nome desse time. Deixa eu olhar aqui, cara. O Klautern. Klautern. E depois nós vamos jogar contra esse outro time aqui. O Aberdeen. Que é um jogo válido pela fase de playoffs da Liga dos Campeões. A gente precisa vencer esse time para ir para a fase de grupos. Então vai ser um jogo muito importante. Vamos ter o jogo de ida já no próximo episódio. Então vocês não podem perder. Além disso, claro, no próximo episódio vocês vão saber quem vai ser a nova contratação, beleza? Então não se esqueçam de me seguir na página do Facebook. Claro, também para participar da votação. Está na descrição do vídeo aqui a página do Facebook. Chega lá e vota, beleza? E também me sigam no Instagram e no Twitter. Lá no Instagram e no Twitter eu vou divulgar qual vai ser o nosso novo centroavante aqui do time. em primeira mão, antes do vídeo sair, tá ligado? Então fica ligado aí nas nossas redes sociais. Um forte abraço para vocês. Vocês que são novos aqui no canal, sejam bem-vindos. E se não forem inscritos, inscreva-se no nosso canal para não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima, tudo de bom. Valeu e fui! E se inscreva no canal, 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 se inscreva no Obrigado.